Rap F Legends Especial 300 inscritos, tá ligado? The Avengers, a era de outro Se liga na batida que eu vim pra te dizer O bagulho tá muito louco dentro das HQs A era de U-Tron já veio pra acabar Mas temos o bicho verde mais puto pra tancar Pode ter um exército, não vai surtir efeito O deus guerreiro nórdico está puto insatisfeito Hulk descontrolado, não dá pra segurar O bagulho tá louco, Hulk você ativar Criando vários robôs para patrulhar a terra Um deles chama o Tron, se descontrole e se remaga O bicho mais forte entre todos da Marvel Quando está com muita raiva, é incontrolável Pode brinco tudo, a pressão de raiva está na minha face Eu conheci Thor e Loki, bati foi nos dois deuses Agora o negra pode me deter, eu tenho uma última cartada A única palavra no meu dicionário é Hulk smaga Gênio, bilionário, playboy e filantropo Antes fazia armas, agora um herói com a mente em foco Foda trabalhar em time e ficar com a mente sã Foda-se tudo I am Iron Man Thor Sou o deus do trovão, aquele que te destruirá Veja minha grandeza, você caiu no chão Humanos, mexem com algo que não entendem Agora as consequências serão maiores que vocês imaginam Um dia ainda por minha arrogância cair na terra Não serei derrotado, nem por uma lata velha Ah, venha me ronir Um, dois, três, avante vingadores Avante vingadores É a hora do combate com o capitão América Nenhuma guerra é o bastante Procura com todas as forças a paz desse planeta Mas a arrogância é como munição e uma bereta O primeiro vingador, seu escudo está armado Não deixa passar nada, força de super soldado A bela espiã, Natasha Romanoff Seu passado é sombrio, vamos ver o que se descobre Por algum motivo não quer que seja revelado Pronta pro combate com seus punhos, reeletrizados Levante suas mãos, você está na minha mira Minhas flechas te pegarão, pra você não tem direito da esquiva Meu nome é Gavião, aqueiro comigo, cê não mexe Pera um pouco aí, viúva, isso aqui parece Budapest Minha velocidade você nunca alcançará Meu nome é Mercúrio, correndo eu vou te derrotar Feiticeira Escarlate, pronta pro combate Soltando o raio vermelho, alterando a realidade Se você pensa que o time está formado Os gêmeos dos milagres estão aí pra provar o contrário Não é preciso pensar muito pra perceber Que não são dignos de terem o planeta pra vocês Vou lhe mostrar algo lindo Pessoas morrendo e gritando Vocês estão ouvindo O erro foi pensar que obedeceria humanos Stark me criou pra ser perfeito Eu vou insano, o Thron Tema a mim Ná, hahahahahahahahahahá Nha, hahahahahaha Não há... não barreiras em mim Tô burzione Deu um like, divulgaram Mano, a gente chegou a 300 inscritos É inscrito pra caralho E viu pra caralho também Porque a gente tá alcançando mil por vídeo A gente tá ficando feliz pra caramba com isso Bem galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostarem cliquei no gostei Se gostarem mais ainda, favoritem o vídeo Pra ele aparecer na sua linha E o pessoal poder ver também Inscreva-se no canal, se você é novo e tá vendo pra primeira vez aqui A gente tem um trabalho semanal, por semana a gente lança um Esse foi um especial de 300 inscritos E a gente tá com muita novidade no canal Bem galera, semana passada quando foi o Rap de Demacia A gente conseguiu uma parceria com a The Wing Que é uma streamer E de LOL, tá ligado? Então a gente vai deixar a tweet dela na descrição Pra vocês darem uma olhada e divulgarem também Dar uma olhada no canal dela aí Bem, o Tron é muito puto E eu tô tão ansioso pra ver esse filme Que quando eu chego em casa de vez em quando Eu pego pra ver o trailer ser só de soeira Mas é isso galera, valeu, falou Até mais aí, fiquem conosco até a próxima Se inscrevam no canal hein galera Porque eu tô até meio bolado hoje né Então é isso galera, valeu, falou e até mais